O presidente da Câmara, Arthur Lira, retirou o projeto de anistia ao 8 de janeiro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e o enviou para uma comissão especial ainda a ser criado. Foi o caminho encontrado por ele para obter apoio de PL e PT a Hugo Mota, que é o candidato que Lira está indicando à própria sucessão. Confira na reportagem de Luciana Amaral. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, busca um consenso em torno do nome do deputado Hugo Mota, do Republicanos. Para isso, afastou o maior obstáculo. O projeto de anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro do ano passado, que poderia favorecer também o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi retirado da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, com a promessa de ser analisado por uma comissão especial, sem data certa para funcionar. O tema deve ser debatido pela casa, mas não pode jamais, pela sua complexidade, se converter em devido elemento de disputa política. A estratégia atrasa a tramitação da pauta e abre caminho para o apoio do PT ao nome de Mota, e isso sem acabar com as esperanças da oposição de ver a matéria aprovada. O texto estava pautado para ser votado na CCJ na tarde desta terça-feira. Se fosse aprovado no colegiado, já poderia ir ao plenário. Hugo Mota, que está no quarto mandato como deputado federal, entrou na disputa pelo comando da casa com a desistência do presidente do seu próprio partido, Marcos Pereira, que sofre mais resistência da oposição. O PL ainda não confirmou o apoio ao deputado. O presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, condicionava a chancela ao projeto da anistia. O ex-presidente Bolsonaro esteve no Congresso para negociar a anistia aos condenados do 8 de janeiro em troca do apoio à Mota e a Davi Alcolumbre. Nome forte para a sucessão de Rodrigo Pacheco no comando do Senado. O PL tem a maior bancada da Câmara, com 92 das 513 cadeiras e 14 dos 81 senadores. Inelegível até 2030, Bolsonaro também admitiu negociar sua própria anistia em troca do apoio do PL às sucessões nas casas. Carlos Pereira. Qual é a efetividade dessa moeda de troca da anistia no momento em que a sucessão na Câmara é um evento importante, dado os poderes do Parlamento? No momento em que a sucessão na Câmara, ela sinaliza algo mais ainda do que a anistia. Ela sinaliza como que as principais forças políticas de centro e centro-direita querem se articular para continuar tendo a, digamos, relevância que possuem hoje nas principais decisões. Pois é, William, eu acho que tem um elemento importante, e talvez não tenha sido a coincidência, nesse acordo ter se dado justamente depois do final das eleições municipais. As eleições municipais deram um recado importante que Bolsonaro saiu menos forte do que se previa, do que se imaginava. Então, a força de agregação do presidente em transformar isso em vitórias eleitorais nas prefeituras e Câmara de Vereadores foi muito menor. Logo, esse talvez seja um dos primeiros reflexos que a Câmara dos Deputados dá a essa nova avaliação. As eleições sempre são chances dos políticos fazerem updates, fazerem atualizações das suas crenças. Então, no momento em que um ator político, que era o principal demandante dessa anistia, ele perde densidade eleitoral, perde força política, talvez seja a oportunidade que foi criada para que fosse construída esse acordo. É um acordo que, vamos dizer assim, passa por uma prerrogativa institucional do presidente da Câmara. Como nós sabemos, o processo decisório dentro da Câmara dos Deputados é muito centralizado. E ele utiliza-se dessa prerrogativa de centralização para utilizar esses poderes de forma estratégica a maximizar os seus interesses. Ele quer, vamos dizer assim, emplacar o seu candidato para manter, vamos dizer assim, influência dentro do processo decisório na Câmara dos Deputados. Então, foi uma jogada muito interessante e que, de certa forma, pode ter repercussões de aproximação de Arthur Lira e desse bloco não tão claramente bolsonarista do governo Lula. Caio? William, eu vejo uma efetividade parcial nesse movimento do Arthur Lira hoje. Claro, os dois fatos super conectados, tanto que foram feitos e anunciados simultaneamente, lidos pelo Arthur Lira. Por quê? Porque ele não consegue garantir que o Elmar Nascimento, o Antônio Brito, os adversários do candidato dele, que é o Hugo Mota, não vão pautar esse projeto depois do dia 1º de fevereiro. E, portanto, o controle dele é limitado. Ele tirou da CCJ, que já se preparava para votar, mas ele tem o poder de segurar e sentar em cima disso por dois meses, dois meses e meio. Depois ele não consegue. Outro dado importante, se a gente olha a fotografia, a fotografia, você tem um candidato que não fala. Poxa, como assim o candidato não fala? E é um sujeito habilidoso politicamente, tradição política, família, pai, mãe, avô, bisavô, enfim. Ele não fala. Segundo, ele é do Republicanos e o partido que deu apoio para ele hoje foi o Republicanos. Então, hoje ele recebe apoio do Republicanos, que é o partido dele, e do PP, que é o partido do Arthur Lira. Os outros ali também ninguém fala. Eu vejo ainda um jogo em aberto, acho que é uma jogada de efeito limitado, de um presidente da Câmara que está terminando o mandato. O Hugo Mota é favorito, mas o jogo continua ainda em aberto. É isso? Eu vou perguntar para o Carlos Pereira como é que ele enxerga o partido dos trabalhadores nessa confusão. Porque o Lula também levou vários recados nessa eleição, né, Pereira, e qual é a melhor jogada para o Lula nesse momento, né? Ir com o Lira, esperar essa definição dos outros partidos, esperar o próprio Hugo Mota falar. Há uma impressão, por exemplo, aqui em São Paulo, de que o Lula hoje está mais refém do próximo presidente da Câmara do que ele esteve de Arthur Lira nesses dois primeiros anos do seu mandato. Eu não sei, Thaís, eu não faço essa interpretação do executivo refém. O executivo tem muitas prerrogativas, é muito poderoso, mesmo diante do maior controle do legislativo sobre orçamento, o executivo tem vários mecanismos de, inclusive, influenciar nos procedimentos, nos ritos procedimentais do legislativo, como pedido de urgência e tudo mais. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que é uma articulação clara, uma aposta. Arthur Lira, como o Caio sugeriu, apostou, acredita que vai ter maioria e acredita que o grupo de Bolsonaro, mesmo com a sinalização do Omar Nascimento ou do outro candidato do PSD, eles não teriam maioria de votos. Eu acho que a aposta é que esse grupo que se forjou em cima da candidatura do Hugo Mota se transforma em majoritário com o apoio do PT. Eu acho que o PT, diante dessa sinalização do Arthur Lira, eu acho que vai ter muita dificuldade de não entrar com tudo em cima da candidatura do Hugo Mota, porque essa é uma garantia de que isso não vai ser pautado. É muito caro, vamos dizer assim, para o PT e para o presidente Lula que não corra risco de que essa anistia tenha progressão dentro da Câmara. Então, eu acho que isso pode ser uma moeda de troca importante e que o PT provavelmente topará pagar o preço para ter o apoio desse grupo que vai apoiar o Hugo Mota no bloqueio, no veto, essa iniciativa de anistia do PL, especialmente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, eu vejo o PT e o presidente Lula morrendo de medo de se repetir o que aconteceu em 2015, quando o Palácio do Planalto ignorou a força do Eduardo Cunha. E aí, deu no que deu, porque a Dilma só caiu porque o Eduardo Cunha pautou. E o presidente Lula, sabendo disso, é esperto, tem sabedoria política, é experiente, está tendo esse cuidado de já não mergulhar na candidatura do Hugo Mota. Por que esse PT mergulha na candidatura? Acho que esse é um fator que influencia muito mais do que a anistia em si. Muito embora também, o PT tenha um receio de um Bolsonaro de volta na arena eleitoral. O Bolsonaro hoje, se fosse elegível, ele competiria de igual para igual com o Lula. O Lula hoje não tem um adversário ainda de igual para igual, tanto que a direita sequer tem candidato. Fala do Tarcísio, o Tarcísio fala que não quer. Logo, são dois medos aí do PT. Um, é de criar um novo Eduardo Cunha via Elmar Nascimento apoiando o Hugo Mota. E dois, é de um Bolsonaro de volta com uma candidatura possível de ser pau a pau, vamos dizer assim, desculpa a expressão, com o Lula. E aí que vai toda essa operação e todo o receio. Aliás, acabou agora 8h55, uma reunião do Elmar Nascimento com a bancada do Partido dos Trabalhadores e ali ele sai falando que se o PT apoiar ele, ele não pauta a anistia. A anistia acaba sendo a moeda de troca, mas no subconsciente do petismo está lá Eduardo Cunha, que derrubou e foi essencial para derrubar a Dilma. Carlos Pereira. Eu não sei, porque naquela ocasião, Caio, o PT tinha um candidato, tinha um candidato claro do PT que confrontou a liderança do Eduardo Cunha na época. Então, assim, houve essa polarização, ela ficou mais clara. Agora não, quer dizer, o PT não tem candidato. Quer dizer, os candidatos são colocados pelos partidos que estão em disputa na Câmara. Então, acho que a discussão é para onde irão os votos dos parlamentares do PT. Então, acho que é essa discussão. Então, o Lula, diretamente, eu concordo com você, não precisa se desgastar e assumir publicamente quem vai apoiar ou quem não vai apoiar. Mas eu acho que a questão fundamental e o que o Arthur Lira tentou costurar é contar com os votos do PT. Eu acho que na contabilidade do Arthur Lira, se o Hugo Mota tiver os votos da esquerda sob a liderança do PT, ele alcança a maioria. Então, eu acho que essa é a aposta. Essa é a aposta. Pode dar errado, que é verdade, porque a gente nunca sabe. Mas, assim, a gente lembra que os recursos, vamos dizer assim, durante esses dois, quatro anos de mandato de Arthur Lira na presidência da Câmara, por mais que ele seja um pato banco, esteja saindo, tem muita gente que tem, vamos dizer, tem uma dívida de gratidão enorme em relação à Arthur Lira. Vários deles foram reeleitos em cima de emendas e recursos que foram alocadas de forma discricionária por Arthur Lira, através do antigo orçamento secreto, as emendas de relator. Então, existe essa dívida importante que Arthur Lira, de certa forma, vai cobrar esse preço agora. Então, resta saber se essa estratégia está correta. Mas eu acho que a aposta é nessa direção, é sinalizar crivelmente, porque ele precisava dar uma demonstração crível de que estava comprometido com o fim da anistia. E ele deu essa informação. Agora, os petistas sabem que o Arthur Lira está disposto a bloquear essa iniciativa bolsonarista e, em troca, fica praticamente uma dívida de gratidão apoiar o candidato de Gombardo. Se essa estratégia não funcionar, eu acho que o PT também vai perder com isso, porque, como você mesmo definiu, se um outro candidato que não esteja sob o controle de Arthur Lira se tornar vencedor, principalmente com a mágoa de ter sido abandonado por Arthur Lira, isso pode complicar para os dois anos finais de Lula na presidência. Carlos, você está descrevendo uma situação na qual a palavra lealdade não surgiu, mas está implícita. Quando você fala de dívida política, você está falando da moeda mais escassa que tem em política em qualquer lugar, especialmente esse tipo de política que a gente está vendo acontecer agora, em Brasília. Lealdade. É uma moeda escassa lá, pelo jeito, Arthur Lira aposta numa moeda escassa. Ok, o risco é alto. Você mesmo assinalou. Agora, eu queria dirigir a sua atenção para um outro aspecto. Você mesmo, na sua primeira intervenção, descreve o desgaste relativo da figura que até aqui comandou o que se possa chamar de espectro de direita no Brasil dentro do parlamento. Ok? Eu quero fazer uma diferença bem clara aí entre o que são as grandes correntes de direita no Brasil e as correntes político-partidárias de direita dentro do parlamento, onde a capacidade de um condutor do grupo político é muito maior do que ele tem, por exemplo, nas eleições municipais, como você também deixou claro. Agora, qual é o jogo, então, do Arthur Lira diante desse fato? Nós temos os operadores de política, tipo Kassab, tipo Baleia Rossi, claramente sinalizando um amálgama, uma geringonça de centro-direita. Não sei como chamar. Não sei como você chamaria. Qual é o jogo do Arthur Lira em relação a essa corrente? Porque essa, sim, se for articulada e conduzida, ela tem condições de governar o país. Sim, eu acho que você localizou muito bem, William. O que eu acho que essa eleição municipal deu a entender é que é possível a direita democrática construir uma alternativa ao bolsonarismo. Até as eleições municipais, a direita democrática não tinha essa clareza. Eu acho que Bolsonaro perdeu justamente nisso, perdeu essa hegemonia que ele exercia nessa direita que também era arrastada para essa direita mais reacionária de perfil autocrata. Então, eu acho que o fato da direita começar a vislumbrar a possibilidade de construir uma candidatura alternativa e ver Bolsonaro como carta fora do baralho, para mim, é a principal sinalização do movimento de Arthur Lira de buscar essa candidatura de Hugo Mota, sinalizando o bloqueio do que mais interessava o bolsonarismo nesse momento. Então, assim, o Kassab e essas lideranças do MDB e do PSD, provavelmente, a gente precisa lembrar que mesmo esses líderes políticos importantes tenham a ambição de procurar uma alternativa de centro-direita independente tanto do bolsonarismo como do petismo, mas essas forças ainda estão no governo Lula. Eles têm ministérios no governo e eles não podem, de uma hora para outra, desembarcar desse governo. Então, eu acho que a tendência é que esses partidos que foram vitoriosos nas eleições municipais e que mostram mais força política dentro do Congresso, também apoiem uma candidatura que seja unificada em torno da liderança de Arthur Lira. Eu acho que não é interessante agora para Kassab ou mesmo para Baleia Rossi entrar numa candidatura e, de certa forma, essa meiuca, como você definiu, esse centro-direito gelatinoso, ele tenha candidatos diversos e todos saiam perdendo. Eu acho que a tendência vai ser construir uma candidatura mais unificada possível e que isso seja uma potencial avenida de construção de uma alternativa aos dois polos em 2026. Ganhamos a expressão, né? Geringon, se você botou centro-direita gelatinoso. Meiuca. Meiuca. E não vai chegar algum consenso, como eles. Algum consenso vai chegar.